Estreou hoje no site SBT News o jornal Brasil Agora, ao vivo de Brasília. Seis horas da manhã em ponto, olá pra você. Logo cedo, a jornalista Isabel Mega adianta os assuntos que serão notícia durante o dia. Com duas horas de duração, o noticiário vai trazer as informações mais quentes e relevantes do país. Repórteres do jornalismo do SBT de todos os cantos do Brasil participam direto dos estados. O Brasil agora vai analisar os bastidores da política e trazer os destaques da economia com Murilo Fagundes no quadro Giro Brasília. O jornal terá informação de qualidade, leveza e bom humor. Especialistas e nossos correspondentes internacionais também fazem parte da equipe, que vai ajudar você a entender o que acontece no Brasil e no mundo. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Obrigado.